E aí galera, beleza, aqui quem fala é o Andrei, e eu já tô puto novamente porque fiz uma gravação de 18 minutos e a maioria das vezes eu não saio do stage 1. É um pedido de um amigo meu, de Ibanga, e eu vou tentar, né, jogar, se a máquina deixar. E aí E aí E aí E aí Jesus! Jesus! ... ... ... Aleluia! ... ... ... ... tá vendo como é que eu vou me sair, porque a Ana também, CPU no Perihard com a Ana mano, é aquele combo desgraçado lá de 10 gente vai ter que ficar sendo... é, eu caí nisso? Tá bom, tá valendo vai ter que ser esse tipo de jogador sem graça que fica repetindo os mesmos movimentos pra... ... ... Não, 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 não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, vamos ver como é que o ovo sai aqui agora, o que aqui é, é. Ah, não. Cê é louco. Cê é louco. Nossa. What the fuck, mano? Nossa, eu fiquei com uma hinhaquinha de vida. Cê é louco. Não, gente. Tá tomando seu cu, vai. Cidlana, ah, moleque. Cidlana, ah, mano, uns golpes pior que eu. Ah, eu tô fudido. Cidlana, ah, mano, uns golpes pior que eu sou. Cidlana, ah, mano, uns golpes pior que eu sou. Tô falando, mano, que essa ajoelhada dele é a desgraça. Não vai levantar não, continue no chão. Não vai levantar não, continue no chão. Não vai levantar não, não vai levantar não, não vai levantar não. Tô achando que vai ganhar de mim essa desse jeito? Tá bom, né? Chau yu e rei hat. Claro. Mas tá bom. Ah, tipo, roupa específica. Isso mesmo. Os caras negras vão ocupando. Boa. O rumo tá ótimo agora. Ah, olha. É isso. Isso mesmo, eu vou e-se e-me não, senhor. Eu errei o combo, mas tá bom, tá valendo. Matei, ganhei o round, tá valendo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Levanta. A mentira que ela deu parry com isso daí, mano. Isso daí era praticamente unblockable, para. Ganhei. Mano, não, eu quero ver o timer de cada coisa, mano. Um... 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 Nove minutos e meio É isso galera, se vocês gostaram Dá o like aí e se inscreve por favor Isso me ajuda bastante Se vocês quiserem uma dupla no Tekken Tag Só me mandarem uma mensagem No Discord que eu vou deixar na descrição Ou um personagem Para o solo também vale para a mesma coisa E fiquem com o final do personagem Falou, até mais E aí